Gente, e essa menina aqui não tira mais a mochila das costas? Ai Jesus do céu, gente, agora vai dormir com a mochila das costas Porque ela gostou tanto da mochila Não, é bonitinha, só tem que abaixar ela um pouco mais pra baixo Aqui, não pode tirar esse negócio não, tá? Qual que é o nome desse negócio aí? Minha vida, a gente gosta aí É, esse papelzinho aqui, ó Não pode tirar não Linda O que que tem dentro? Já organizou tudo, né? Aham, eu quero... Gente, a outra mochila da Larissa tá novinha Gente, a gente nunca usou dessa marca aqui, não sei se é bom Comenta aí pra saber se é bom Ignora o barulho do ventilador porque aqui tá muito calor, tá, gente? Ai, que fofinho Aí, a outra mochila da Larissa era outra marca Era tal da... Já, 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 já Já, esqueci o nome, gente Ah, tá ruim, né? Tem que comprar Cadê a outra mochila pra me mostrar? Mas eu não mostro Tá onde? Peraí, eu vou pegar, ó Onde que tá melhorzinho é a vez, tá vendo? Uhum Não é mas que tá com os furinhos É, gente Olha, falta comprar pasta ainda Falta comprar régua E uma... E um bebê de cola desse tamanzinho assim ainda Por quê? Pra ela ficar enchendo Porque esse aqui é grande pra ela carregar, tá vendo? Aí eu comprei tubinho assim De 250 Mas a verde tá pra usar ainda, não? E a... Hã? A verde? Não sei Posso te dar Ah, não, tem que comprar outra Ó, pessoal Já vou dar uma dica Poderosa aqui pra vocês Pra quem tá comprando material escolar Pra quem vai comprar ainda Gente, a mochila do ano passado É uma marca muito boa Muito boa mesmo, né? Gente, não É Jans Alguma coisinha É uma marca muito boa, tá? Não soltou um fio de linha Tá perfeito Vou mostrar pra vocês aqui Já fica a dica aí Pra quem for comprar mochila Tá? Porque realmente a gente testou A Larissa testou ano todo E... Excelente É dessa marca aqui, gente Ó, não temos que reclamar nada Olha, gente Ô, mochila perfeita Sério Perfeita Eu vou tirar a seguinte linha A Lari usou Um ano pra botar aqui A Lari usou um ano Essa mochila Não soltou um fio de linha Não rasgou Não fez nada E carregava coisa pesada, né, Larissa? Ela é meio coisinha Fazer que ela rasga Uhum A gente pensou que ia rasgar Mas o negócio é bom, hein? E tem mais mochila Que a Larissa comprou, né, Larissa? Que rasgou tudo aqui, olha É Soltou tudo aqui, gente Isso aqui tá perfeito, olha E a Larissa carregava coisa pesada, tá? Pesada mesmo E ela é boa, gente Uhum Pode colocar a bandana Olha que lindo A Larissa agora tá transferindo as coisas dessa mochila aqui Pra essa daqui Gente, o que que eu tô fazendo com as mochilas da Lari agora? As mochilas da Lari agora, gente Tô guardando as mochilas dela Porque quando a gente for viajar Tem mochila Porque às vezes a gente gosta de colocar as coisas na mochila Porque a mala às vezes não cabe tudo E a gente coloca na mochila Tem até outra guardada aqui Acho que tem duas guardadas aqui Não tem, Larissa? Olha, pessoal Aí eu guardo essa aqui também Que é a dona retrasada, né, Larissa? E essa ali é do ano passado Aí eu guardo essa aqui também Só Só que essa daqui, gente Essa daqui Ela não ficou muito boa, não Não é boa, não Essa daqui, olha O que aconteceu? Não aguenta Tá vendo? Esse lado aqui também já tá estourando, ó Aí eu vou costurar ela bem reforçada E vou botar pra quando a gente for viajar Alguma coisa assim, entendeu? E essa daqui é excelente Eu recomendo Lari recomendo Usou o ano todo Carregando peso, né, Larissa? Carregando peso E essa marca é muito boa Muito boa mesmo Não soltou nada Tá perfeito, olha Perfeito Nunca costurei Não preciso costurar, ó Muito boa mesmo, gente Tá de parabéns Essa marca aqui, ó Agora vamos ver Essa marca ali, né É, agora tem que ver Essa marca ser boa Mas, gente, mãe Mas, gente Muita gente comprou A marca A Rebeca bombou É? Deixa nos comentários Quem já comprou Quem não comprou Se é boa ou se não é É muito Eles usam muitos arroz Né? Gente, agora Lari tá transferindo As coisas da mochila Lanchiga dela Lari tá transferindo As coisas pra Pro outro, ó Tá vendo? Aí tem isso aqui também, ó Que a tia deu ela A tia é bacana O meu apelido era bacana Por quê? Sei lá, meu tia que botou Ah, não Baqueline Baqueline Sei lá Alguma coisa Deixa eu ver Ah, ficou bonitinho Agora falta o... Ih, pronto Agora falta o trevo É trevo isso aqui? Trevo da sorte? É Eu não sei tirar Meu Deus Ahn? Tu tá pior que eu Como assim? Prontando a música É me toca, mano É me toca Então me toca É me toca? Sei lá Sei lá Então me toca Com essas graças do pai E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas graças do pai Mãe Pronto Depois amassa com alicate Mãe Eu não tô conseguindo amassar isso aqui não Quem fez aquele? Quem encontrou na minha mochila? Foi a Luana A Luana sabe lidar com essas coisas Eu não sou... Não sei não Eu fui abrir a arregaçola agora toda Bonitinho, né? Pessoal Agora a gente vai mostrar aqui Que na mochila da Liza Tem uma passagem secreta Aham Ai, gente Parece até coisa de magia Coisa de mágica, né? Mas ninguém pode saber Ninguém pode saber, tá, pessoal? Então ninguém falam, hein? Não falam, tá, pessoal? Porque é secreto mesmo Uma passagem secreta Que a Liza vai mostrar pra vocês ali Quando ela terminar ali Gente É um bolso bem escondido Que a gente batizou de passagem secreta Ai, meu Deus Vou passar mal de tanto rir agora A Liza falou que vai esconder as balas dela Pra ninguém ficar pedindo Então, pessoal Não contem pra ninguém Aonde que é essa passagem secreta Que a Liza falou que vai esconder os doces dela Pra levar pra escola Que assim ninguém vai pedir Ninguém vai saber que tá ali Escondido Meu Deus do céu, Larissa Mas ela pode pegar dos outros, tá, gente? Pedir dos outros Mas a dela Ela falou que vai esconder A passagem secreta ali na mochila Sabe não, menina Vai vestourar a sua cola aí Vai estragar a tua mochila todinha Enfim, galera Por isso tem que comprar um tubinho pequenininho Pra colocar isso aí Porque não adianta colocar daí, não Gente, ela é assim Ó, é tão bonitinho Gente, fala sério Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau